Um coração puro Sim, eu quero ter Pra que os meus olhos Possam te ver Oh, dá-me mãos santas Pra te adorar E lábios abertos Pra te glorificar No teu santuário Quero sempre habitar Quero sempre habitar E na tua justiça Eu quero andar Viver cada dia Pra ti, meu Senhor Transbordando tua vida E o teu precioso amor Viver cada dia Pra ti, meu Senhor Transbordando tua vida E o teu precioso amor E o teu precioso amor E o teu precioso amor